Tem uma palavra para definir esse gaúcho de Horizontina, chamado Rui da Silva Leonhant, ou cariosamente chamado de Rui Biriva, essa palavra é Alegria, tio. Que dia bonito, Neto. Parece que Deus enfeitou o céu para receber Rui Biriva. Rui Biriva está dentro do nosso coração. Com essa marca da alegria, o Galpão Curiolo presta homenagem a ele, que hoje com certeza está fazendo muita festa no céu para alegrar essa gauchada, tio Leonhant. Eu sei que não vou morrer, porque bem vai ficar. O mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar, Campeando as próprias origens. Qualquer rio, qualquer rio, qualquer rio, qualquer rio, vai achando. É impossível pensar em Rui Biriva, em tristeza. Ele era a própria alegria. Eu me lembro quando eu conheci, eu acho que nós estávamos com o Mano Darcinho, em Porto Luceno Neto, e alguém falou, de um grande cantor de Horizontina. E ele não queria cantar. Insistiram tanto que ele lá, pelas tantas, ele disse, eu só canto se Antônio Augusto Fagundi me apresentaram. E eu apresentei. E começou aí uma grande amizade que não finda na sua morte. Nessa mesma noite, Julio, ele estava acompanhado de uma figura que se tornaria seu compadre, seu amigo, também um baita cantor, Daniel Tocs. Mais tarde, eles se juntariam para um grande momento da Seara de Carazinho. Reparem que as imagens são um pouco desfocadas, porque são antigas. Mas vale o registro do momento de vencer a Seara, uma das canções mais bonitas da história de Carazinho. Santa Helena da Serra, na voz de Rui Biriva e Daniel Tocs. Vim, 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 no primeiro trem da linha, que partiu de manhãzinha, de Santa Helena da Serra. Vim, 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 no primeiro trem da linha, e deixei tudo que tinha Em Santa Helena da Serra Deixei o rio e as matas voar As serenatas e o gosto doce da terra Do raminho de orteirão No chão da manhã Em Santa Helena da Serra Vim, vim, vim Vim buscar outras riquezas Trouxe a mala e a certeza De que tudo era melhor Ah, meu Deus, que desencanto Ver meu povo sofrer tanto Tanta fome ao meu redor Hoje dói uma saudade Pelas ruas da cidade Que lá não doia não Mas eu, eu não vou levar as penas Pra minha Santa Helena Eu vou deixá-las na estação Vou embora, vou embora Vou partir na mesma hora Vou voltar pra minha terra Amanhã de manhã, sim Pro primeiro trem da linha De Santa Helena da Serra Rui Bidiva Rui Bidiva era um amigo muito querido do Galpão Crioulo Quanto recado nos mandou Quanto recado recebeu Mas há um recado especial Que ele continua nos mandando Aquela canção que ele defendeu Na primeira primavera da canção Em Caxias do Sul Acompanhado pelos lendários de Santa Rosa Na vez que vem tem baile no meio mesmo Ó Filomena, não esqueça de mandar Molera e espora junto com as minhas botas Pra maricota ter tempo de arrumar Fale pra ela, faça o lenço colorado E a bomba chaveciscado Que eu comprei em Oberar Fale pra ela, faça o lenço colorado E a bomba chaveciscado Que eu comprei em Oberar E pra você Filomena, não esqueça Quero que me apareça Ainda aquela multidão Com uma blusa de fusão bem decodada Sai a punha bem rodada Vesejando pelo chão Seus cabelos presos Um laço de fita Quero ver a Filomena Mais bonita do Galpão Todo mundo vai ficar enciumado Tem nozes de braços dados Com amor e emoção Vai haver comentário e cochicho No dia no lixo Perto do nosso botão No dia no lixo Perto do nosso botão Tchararulada 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 Mês que vem tem baile no Caio Mena Ao filomeira não esqueça de mandar Tchararulada 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 Seus cabelos presos Seus cabelos presos Um laço de fita Quero ver a Filomena Mais bonita do Galpão Todo mundo vai ficar enciumado Tem nozes de braços dados Com amor e emoção Vai haver comentário e cochicho No dia no lixo Perto do nosso botão No dia no lixo Perto do nosso botão Tchararulada 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 E pra você Filomena Não esqueça Quero que me apareça Entre aquela multidão Com uma blusa de pução Bem decotada Seia branca bem rodada Racejando pelo chão Seus cabelos presos Um laço de fita Quero ver a Filomena Mais bonita do Japão Todo mundo vai ficar ensinado Pelozes de braços dados Com amor e emoção Vai haver comentário e cochicho No dia no lixo Perto do nosso botão No dia no lixo Perto do nosso botão Tchararulada 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 Nesse mesmo ano de 1988 O alemão Rui Biriva aparece De nariz novo Fez plástica Vaidoso Que sempre foi E tava lá Cantando essa marca Chamada Birivas Que acaba virando Seu sobrenome E um sobrenome de família É a marca da canção De Ayrton Pimentel Canta Rui Biriva Descendo a serra Descendo a serra Pra subir Na vida Abriu estradas Cheio de Bruacas Tropeando mulas Para Sorocaba E serenhando E serenhando Por onde passou Por isso que o Biriva Não morreu Mudou Foi seu produto De troca O tropeiro Que está vivo E todo aquele Que traz ideias Boas ao Rio Grande E ideias também Sabe levar E ideias também Sabe levar Pegadura e vergonzada Pegadura e vergonzada Sou uma soleira da porta O que branco fica fora E não entra o pão pra torta Um pegão de quero-quero Sete cabeças de alho Um guiso de cascabel São Jorge de baralho Já mandei fechar meu corpo Jesus, Mário e José Vou botar meu breve novo Com a pequena de camuré Pra cadê noiva enjeitada Ei, bom, que coisa feita Pior que pisar em desfaço De merigadinha preta A praga ataca por baço E o índio pede a querência De nada vale a bendir Nem os recursos da cinja Já mandei fechar meu corpo Jesus, Mário e José Vou botar meu breve novo Com a pequena de camuré Já mandei fechar meu corpo Jesus, Mário e José Vou botar meu breve novo Com a pequena de camuré 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 Te loucou Por onde andasse Ele a dor como tu não seguiu Estava escondido dos homens Ocusou pro outro lado do rio Te loucou Por onde andasse Ele a dor como tu não seguiu Estava escondido dos homens Ocusou pro outro lado do rio Um jeito de taura Com cara de maula Vou olhar desconfiado Sombreiro quebrado Varando fronteira De noite ou de dia Não entra em dia E tem muito cuidado Chibando farinha E azeite de oliva Amando buchate Azeiteiro qualquer prata Vai levando a vida De um jeito engraçado E dança um tango Sempre figurante Ou qualquer da camafalha Se for no empreveiro Briga de etapa Primeiro Pra depois deixar o pego Às vezes escapa bonito No Brasil é atuado Mas fica todo um liçado Quando alguém lhe dá um pego Que que é? Che louco Por onde andasse Ele a dor como tu não seguiu Ou estava escondido dos homens Ocusou pro outro lado do rio Que que é? Che louco Por onde andasse Ele a dor como tu não seguiu Ou estava escondido dos homens Ocusou pro outro lado do rio Che louco Ocusou pro outro Queria que a mãe fizesse Uma maia de garim Uma bomba de M.S. Queria boina e alpargata E um cachorro companheiro Pra me ajudar Pra me ajudar Nas marcas Não vou eu ler Que isso sonhei Tirei de ter uma tabuada Que o meu livro quer dizer Ou vou aprender a fazer conta Algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero ganho Quero ganho da de oito Baixo Pra ver o ponto que sai Bota as quentinho Bota as quentinho Na regrede E só nas crenças Eu não me empurrar 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 Era a facilidade Era a facilidade de fazer amigos Eu não me empurrar 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 Pra ver pois No bar e fundo A colônia Só no feijão Com arroz No 2 e 1 No 2 e 1 E 1 e 2 Nós temos de horizontes E não deixemos pra depois No 2 e 1 E 1 e 2 Nós temos de horizontes E não deixemos pra depois No bar e fundo A colônia Só no feijão Com arroz Me dá uma baita saudade De me atracar No pandango Daqueles rodeios lindos Lá do piquete E do jango De botar um tiro De laço E montar num aporreado Ou num torneio Debocha Lá pras bandas Eldorado Com aquelas Guia bonita Tomando chopp gelado E a garruxada Gritava no CTG Diz a limite Cadê você? Cadê você? E a garruxada Gritava no CTG Diz a limite Cadê você? No 2 e 1 No 2 e 1 E 1 e 2 Nós temos de horizontes E não deixemos pra depois No 2 e 1 No 2 e 1 E 1 e 2 Nós temos de horizontes E não deixemos pra depois No bar e fundo da colônia Só no feijão com arroz Pra terminar meu caiteiro Marquinhos Em 2003 Uma baita festa em Jaguarão Uma multidão pra nos aplaudir E uma canção Que o Rui me convidou Pra gravar no DVD dele No CD dele E também no Galpão Crioulo É Dono Baneirão A bol 지금 Ele me convidou Em Tesla Ele me convô vê Nikos Ele me convidou dets A bol da ponta Testa uma co off Quando ele se derrubou Bran缺 O cabelo Ele me compre Quando ele se derubou Noso marcou Ele se derubou Na viajar Nóbrex Dinheiro, Nóbrex Dinheiro, Ver Animação O 에よう silêncio 프랑o, Paga Minha conta Quando o que não muda, tô no Valeirão Eu tô, eu tô, tô no Valeirão Desiste eleva da poeira no Fantango de Galpão Eu tô, eu tô, tô no Valeirão Desiste eleva da poeira no Fantango de Galpão Quando eu vou pra estrada pra levar meu canto Nem me causa espanto, tudo que eu vivi Pra quem ama a vida, nem viver cantando Eu vivo tocando desde que nasci Quando eu vou pra estrada pra levar meu canto Nem me causa espanto, tudo que eu vivi Pra quem ama a vida, nem viver cantando Eu vivo tocando, ajuda aí! Eu tô, eu tô, tô no vareirão Eu tô, eu tô, tô no vareirão Resiste, levanta a poeira no fandango de galpão Eu tô, eu tô, tô no vareirão Eu tô, eu tô, tô no vareirão Eu tô, eu tô, tô no vareirão Resiste, levanta a poeira no fandango de galpão Vamos ver Jagaron com a palma da mão, vem pra cima aí Bonito, né? Vamos ver Jagaron com a palma da mão, vem pra cima aí Quem já me conhece sabe-me se tá Eu sou doberto e eu vou ganhar sabe Se puxo não for a vida que me vença Eu não tenho esse dinheiro, quero animação Os avisam fraco, paga a minha conta Eu tô, eu tô, tô no barreirão Eu tô, eu tô, tô no barreirão Nesses dele é bota-feira, do fã da Bodegapão Eu tô, eu tô, tô no barreirão Eu tô, eu tô, tô no barreirão Eu tô, eu tô, tô no barreirão Nesses dele é bota-feira, do fã da Bodegapão Voltando ao nariz do Rui Medica Diziam as lambanças das filas dos ranchos Que quando ele resolveu trocar de nariz Porque não achava o seu bonito Pegou um retrato de perfil do Elton Sandanha E disse pro cirurgião Este é o nariz que eu quero E assim foi feito Ele e o Elton tinham uma relação Incrível Estavam de mal E um dia um galpão crioulo O Neto e eu fizemos os dois se abraçarem Para delírio da multidão Se abraçaram e foram amigos até o fim Elton Sandanha Eu diria que há muito tempo eles não Trocaram esse abraço Mas uma amizade que nunca terminou E essa amizade está aqui conosco hoje Eu hoje me vou pra fronteira E essa amizade está aqui conosco hoje Eu hoje te amo Eu hoje me vou pra fronteira, pois queira ou não queira, vou ver o meu amor Esperei toda a semana, pra ver a carteliana, minha linda flor Tá frio na minha cidade, além da verdade, está frio demais Ao sul do meu coração, quero o tempo bom, só você me traz Ao sul do meu coração, quero o tempo bom, só você me traz Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo Casteliana, se você me ama, me ama, me ama, me diz Casteliana, se você me ama, me ama, me ama, me ama, me diz Casteliana, se você me ama, me ama, me ama, me diz Casteliana, se você me ama, me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Pode ser feliz, senhor O Ibiriva era mesmo a alegria de bota e bombacha Num dos momentos emocionantes da sua trajetória, foi a entrega do Disco de Ouro Lá no galpão do Voa Talibio, na sua casa, no seu sítio Onde ele sempre gostava de reunir os amigos E reuniu lá, três figuras muito importantes da sua vida O patinete, Ayrton dos Anjos, Ayrton Pimentel, seu compositor predileto E a presença de Telmo de Lima Freitas Festa é com o Rui Birim Louco, 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 chama a mãe que o pai tá louco Louco, 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 pai é louco e bebe um pouco O véio quando enlouquece dá derrelho e dê facão Passa dez dias na farra, meta canha e vaneirão Quando o véio desatina, não governa mais a ideia Pra calmar a situação, é só chamando a mãe véia Louco, 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 chama a mãe que o pai tá louco Louco, 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 o pai é louco e bebe um pouco Louco, 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 o pai é louco e bebe um pouco Fiasquento louco, 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 lou Enjoa no fogo de chão, louco, 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 chama a mãe que o pai tá louco, 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 o pai é louco e bebe um pouco. Louco, 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 chama a mãe que o pai tá louco, 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 o pai é louco e bebe um pouco. Nossa senhora, esse velho é doido de atar, não é, meu amigo? É, Vimentel? Mandemo bem seu papai como último recurso, manemo no pé da cama pro véio não cortar os porso, ele é louco e bebe um pouco. É, Neto, Rui Birivan, era a alegria de Bote Bombacha quando subiu ao palco. Em Lages, em Santa Catarina, não foi diferente, ele subiu ao palco e quebrou tudo. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio de angico. Ei, esse é o meu brilhante, esse é o sul do Brasil e é nesse tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. Ei, gaita, vem pela viva camela. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. Ronco de gaita e uma costela bem gorda pingando graxa num tranco véio que eu abro o pico aqui na minha querida Lages. No Galpão Crioulo em Morro Reuter, Rui Biriva mantendo seu estilo agregador fez questão de convidar Cláudio Duarte, o Claudião, para subir no palco do Galpão Crioulo e cantar com ele, pedindo o cancho, sucesso do Rui Biriva. Eles chamam de Rui Biriva, de louco no vaneirão, é galo que canta forte, levanta poeira do chão, quando ele abre seu bico a tristeza se desmancha, dá licença gauchada, que ele vem pedindo cancha. Preparei a paredeira, pra correr o muro afora, ele foca sem fronteiras, sem depressa nem demora. Pedindo cancha a vocês, vou tirar seu tempo agora, pedindo cancha a vocês, vou tirar seu tempo agora. E dele rédeas, pra paredeira, e dele patas, vem pra trás dele poeira. E dele rédeas, pra paredeira, e dele patas, vou ganhar essa carreira. Caprichei na criação, que é pra correr dessa maneira, batendo o coração, eu vi que era muito ligeira. Pedindo cancha a vocês, vou tirar seu tempo agora, pedindo cancha a vocês, vou tirar seu tempo agora. E dele rédeas, pra paredeira, e dele patas, vem pra trás dele poeira. E dele rédeas, pra paredeira, e dele patas, vou ganhar essa carreira. Botei fé na montaria, a guaiaca veio cheia, respeitando a parceria, vou forrar meu pé de meia. Pedindo cancha a vocês, pedindo cancha a vocês, pedindo cancha a vocês, vou tirar seu tempo agora. E dele rédeas, pra paredeira, e dele patas, vem pra trás dele poeira. E dele rédeas, pra paredeira, e dele patas, vou ganhar essa carreira. E dele patas, vou ganhar essa carreira. A Kineticia É vitória A vitória A vitória E cantou a canção do amigo Todos nós nos emocionamos E mais do que nós Ele mesmo marechou os olhos de tanta emoção Os amores, qual as flores São encantos passageiros Em chegadas e partidas Mas te digo companheiro Amigo é pra toda vida Todo amor cobra seu preço Brilha, mas se despedaça Beije, deixa cicatrizes Porém as horas felizes O amigo traz de graça Amizade, amizade É dom divino da paz É poesia e violão Cantando a mesma canção Com duas vozes iguais São os diamantes da vida Que brilham nos olhos da gente Um amigo é para sempre Um amigo é para sempre A última participação do Rui Biriva no Galpão Crioulo Foi na Semana Farroupilha em Chapecó E o Tio Nico disse nessa gravação Que o Rui sempre foi um lutador Que matava um tigre E usava uma cruzeira como o Rebenk Pois esse é o legado deixado pelo Rui Um lutador Um homem que defendeu sempre A sua família E os seus amigos Esse é Rui Biriva Eu fico louco Louco, 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 louco Chamo a mãe que o pai tá louco Louco, 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 louco Pai é louco e bebe o fogo O velho quanto enlouquece Da derreira e de facão Passa desde a navarra Medatã e o flaneirão Quando vem eu desatina Não vou ver mais a ideia Pra calmar a situação É só chamando a mãe velha Louco, 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 louco Chamo a mãe que o pai tá louco Louco, 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 louco Pai é louco e bebe o fogo Louco, 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 louco Chamo a mãe que o pai tá louco Louco, 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 louco Pai é louco e bebe o fogo Louco, 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 louco Pai é louco, 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 louco Pai é louco, louco, louco Meteu a mão com a morena Era a filha do patrão Adorou o fome da caixa Jogo fogo no chão Louco, 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 louco Chamo a mãe que o pai tá louco Louco, 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 louco Pai é louco e bebe o fogo Louco, 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 louco Chamo a mãe que o pai tá louco Louco, 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 louco O pai é do que leve um pouco Mantenho bem seu papai Como o último recurso Manemo não pega a cama Proveio não torta os cursos Ele é louco e bebe o fogo Estranféria da bebê Depois que ele bate o pino Tem bebê do carja preta Louco, 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 louco Chama a mãe que o pai tá louco Louco, 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 louco O pai é louco e bebe Ele é louco, 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 louco Chama a mãe que o pai tá louco Louco, 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 louco O pai é louco e bebe o fogo Chama a mãe que o pai tá louco O homem passa na vida Deixando o rastro e a estiva Deus não nos priva Deus não nos priva da alma Só da vida é que nos priva Com certeza foi assim Que ele levou Rui, ó Rui, eu me pedi Vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos Vamos quebrar tudo Vamos, vamos Vamos quebrar tudo Nesse baita baleirão Diz mais de vamo Vamos quebrar tudo Vamos, vamos Vamos quebrar tudo Vamos, vamos Vamos quebrar tudo Isso aqui foi uma maravilha Vamos quebrando a tristeza e a madura O que é bom não se mistura o que é ruim e longe vem Por isso vamos cantando no mesmo tom Eu pego só o quebro e pegá-la você também É proibido falar aqui Tristeza só sonha com pão na mesa e dinheiro de montão Quebrando tudo o que vale a alegria Amanhã o novo dia do sol, nova paixão Vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Nesse baita badeira Só os colorados, só os colorados aí Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos Só os gremiços, só os gremiços Esse baita badeira E vamos quebrar... Gremiços Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo E a Chapecoense como é que é? Vamos, 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 vamos quebrar tudo Vamos, 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 vamos quebrar tudo Isso aqui foi muito bom Valeu, Chapecoense! ículos Tchau, tchau.